E depois de 20 séculos, nós, nordestinos, depois de 25 gerações alimentados de feijão e mandioca, pelo menos na minha região era assim, lá só dá mandioca e feijão, quer dizer, uma comida que quase não tem proteína, agora que começamos a comer um pouco de proteína, o cérebro, os neurônios começam a se agitar, a se excitar novamente, e aí começa a vir essa curiosidade que um pouco foi amortecida no século XV, quando as primeiras bandeiras vieram aqui para o Nordeste. Uma coisa que quem fala, quem endossa esse cheque para mim é Paulo Taques, um historiador paulista, e o Euclides da Cunha, que vocês naturalmente conhecem. Eles dizem que nós, nordestinos, somos o tipo de paulista, digamos assim, porque o Brasil começou ali em Santos, subindo a Serra do Mar e tal, o Brasil começou ali, não começou no Rio de Janeiro, o Brasil, né? Aqui no Nordeste, nós somos os portugueses de fibra mais exigente de moral e de ética, mas veja como é diferente a ética de nós todos aqui no Nordeste com a ética das pessoas do Sul. Nós somos efetivamente pessoas muito mais responsáveis pelos companheiros, pela sociedade, por tudo. Agora que o turismo está chegando aqui dessa maneira avassaladora, eu não sei como vai ficar isso, porque já chega também a sedução do crime que vem através da televisão e do filme americano. Mas vamos lá, vamos nos prender ao que eu quero, ao que eu estou tentando fazer aqui. Então, nós, quando as primeiras bandeiras, segundo Pedro Taques e Euclides da Cunha, quando as primeiras bandeiras se localizaram ali no sertão da Bahia, que abrangeu também pedaços de Pernambuco, de Goiás, porque para eles não tinha fronteiras de Estado, que estavam formando, foram quatro séculos, quatrocentos anos, para formar isso que está aqui, que é o primeiro tipo étnico definitivamente brasileiro, que é o caboclo. Eu estou vendo que na plateia tem caboclo como o diabo, como eu. Olha, outra coisa, minha praxis não é a palavra, eu não sou formado em discurso. Eu estou fazendo um esforço para dizer como foi que eu me desenvolvi. De vez em quando eu vou parar e fracassar. Eu não sou, eu não sou, é, 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 como é que chama? Fazedor de palestra. Então, vamos lá. É, quando nós, quando os nossos avós chegaram aqui nas primeiras bandeiras, é claro que depois espalhou para o Ceará, não sei direito como é a formação dessa cidade, mas não é isso que eu vou descrever aqui. Eu vou descrever o seguinte, é que é, qual é a responsabilidade que nós temos com o mundo? E por que é que nós, voltando ao eixo da conversa, e por que é que aparece aqui no Ceará, em Pernambuco, um dia na Bahia, um dia em Pernambuco, um dia em Brasília, por que é que aparecem coisas que o mundo fica de boca aberta? Eu estou reportando, para mim Deus não é brasileiro, eu não estou fazendo, como é que diz, elogiação de coisa nenhuma. Não, eu estou contando que as pessoas ficam admiradas com o que nós fazemos. Estou contando isso. Bom, então, vou tentar partir do princípio novamente. Essas, quando essas, as bandeiras, vocês sabem, no princípio em 1530, as bandeiras foram para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso, para o Paraguai, foram atrás da prata do Peru, vieram aqui para o norte. Todas as outras voltaram para São Paulo. As bandeiras que vieram aqui, para o sertão, nunca saíram daqui, dizem o Euclides da Cunha e o Pedro Táxi, que foi por problemas mesológicos. O problema do nosso clima, não sei como, os impediu de voltar. E eles ficaram aqui durante 400 anos, até que quando teve a Guerra de Canudos, o Estado de São Paulo contratou o Euclides da Cunha para vencer, repórter do Estado de São Paulo. Euclides da Cunha veio para aqui, para esculhambar com o Nordeste e o Nordestino, mas ele, que era um homem de sensibilidade e capaz de ver o que não estava visto pelo comum das pessoas, imediatamente ele viu que tinha alguma coisa completamente diferente aqui, que ninguém sabia lá no Sul, e acabou fazendo um livro que é uma verdadeira, uma verdadeira homenagem ao Nordestino, que tem toda aquela coisa, o Nordestino é, antes de tudo, um forte, descreve várias coisas. Eu aconselho vocês a ler esse livro. A primeira parte, a terra, é muito chata, muito difícil. Não é chata, é difícil. Mas a segunda parte, o homem, é um negócio sensacional, porque vocês começam logo a ter contato consigo mesmo. Muito bem. Então, os nossos avós ficaram miseráveis, pobres e analfabetos. Isso logo pelo século XVII, aqueles que chegaram de Portugal, que já não eram lá tanto instruídos, estavam visejados e inseminados daquela energia cultural, pelo menos os chefes, daquela energia cultural que a presença árabe do século VII, oito séculos de presença árabe, tinha energizado aquelas nações. Porque é curioso ver isso. Depois do Renascimento, o que foi que Portugal fez neste mundo? Você vê como é importante aqui, agora eu vou dar um passo anacrônico. Vocês veem como é importante aqui em Fortaleza, o Banco do Nordeste, fazer uma coisa que vem, uma porção de gente que trabalha com cultura, como é importante, fica aparecendo de uma maneira bem mais humilde e reduzida o que aconteceu nos sete séculos de Portugal. Vocês passam uma semana tendo contato com pessoas que são otimistas, que trabalharam, que venceram apesar das dificuldades, porque eu não sei se vocês sabem, eu sou um péssimo compositor, um péssimo cantor e um péssimo instrumentista. Por isso que o Serginho sabe e vem comigo, senão eu não canto nada que preste. Na minha banda, quem aguenta o show é o Serginho e o Jarbas. E apesar disso, eu, e justamente por causa dessas dificuldades, de ser menor do que os outros, foi que eu consegui fazer a coisa que hoje os americanos abrem tapete, como abrem para todos os outros artistas de vocês que vão lá. Vejam bem, aqui chegamos e aqui ficamos por questões mesológicas, e isso é quem endossa meu cheque e quem noticia para a gente. E ficamos imediatamente mais pobres, imediatamente analfabetos. Eu admiro, vocês devem saber que os avós de vocês tiveram uma vida muito mais dura do que a que vocês têm. Os bisavós, os tataravós, estavam lá no mato, sem nenhum conhecimento do mundo, entretanto com uma. Veja bem, nossos avós e bisavós estavam no mato, perdidos, isolados há quatro séculos. Mas, de certo modo, eles vibravam com o entusiasmo que é da presença árabe. Eles ainda tinham amor pela cultura mozada, pela cultura dos avós, agora deles, avós seculares. Eles estavam ali na Península Ibérica, teve também outras coisas interessantes que se reuniram. Naturalmente, vocês já ouviram falar da poesia provençal, que é da França, do sul da França, no século XI, onde todos aqueles poetas que influenciaram os poetas concretos, influenciaram Dante Alighier. Dante Alighier disse de um dos poetas provençais, chamou ele de Il Milior Fabro, que em italiano quer dizer o operário mais especializado da língua, da arte de fazer poesia. O que Dante Alighier falava era um poeta chamado Arnaud Daniel. Outro crítico famoso, que hoje é uma pessoa respeitabilíssima no mundo todo, o Erza Pound, disse que não há poesia da língua inglesa, nem americana, nem inglesa mesmo, nem da ilha lá, que se possa cotejar sem fazer um aproche com a poesia provençal. Ninguém sabia disso, só agora em 1911, um estudioso, uma pessoa que senta lá para estudar, que é o Erza Pound, foi descobrir isso. Muito bem, nós aqui, depois do século XI, foi na Península Ibérica que aconteceram várias coisas. Lá, essa arte do sul da França foi cultivada, lá foram traduzidos pela primeira vez os gregos, os clássicos para o mundo ocidental, a primeira tradução de Aristóteles foi feita lá, que até hoje manda em nossos procedimentos culturais. Todas essas coisas estavam ali, todas essas coisas, de algum modo, vieram para nós aqui, quando os portugueses vieram conquistar, romper a linha de Tordesilha. Você sabe o que é Tordesilha, Portugal e Espanha dividiram o mundo, metade para Portugal, metade para Espanha. O que ficava a leste da linha de Tordesilha era português, o que ficava a oeste da linha de Tordesilha era espanhol. A linha de Tordesilha que faria o Brasil era um negócio reto, passava assim, ali mais ou menos pelo... perto já de Fortaleza, ia estreitando, ali para baixo não tinha quase nada, um pedacinho de São Paulo, era esse o nosso Brasil. O Brasil, vocês sabem que ele aumentou por causa das entradas e bandeiras, e que depois o Rio Branco, o Barão de Rio Branco, apelou para o tal do Uti Pocidetes, que é outra criatura fantástica, inventando um verbete do direito internacional.